A CIDADE NO BRASIL 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 IMPEEP O que é isso? Eu acho que você está vendo em algum lugar. O que é isso? É isso mesmo antes de entrar em casa. É isso mesmo. É isso mesmo! Eu conheci o cabal da minha casa. Hã... A mulher que se colocou, estava no fundo. Então, a mulher que se colocou... Hum... Então, a senhora e a senhora... era uma espécie de amor. Hã... Eu acho que a gente se colocou com o cara. Mas... A gente se lembra, então... Você sabe o que é isso? O que é isso? Ah... Acho que... De repente, o Câmara está se acostumando. O que é isso? O que é isso? Ah... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas... Mas... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas, o que é isso? Não precisa ser a resposta. Então, vamos lá. É isso mesmo. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Não, não precisa ir. O que? Para... Nós, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem algum lugar? O que é isso aí? Minha casa? Isso é... nós é muito obrigado, mas... Você está bem, Mastar? Eu não estou usando antes, então... Não importa, mas... Mas... Eu não sei saber mais, mas... Vocês estão lutando por essa cidade, certo? Você tem que ser capaz de ser capazes de... Eu não tenho que ser capazes de perder uma vez. O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Obrigado! Então, vamos lá! Vamos lá! Mas... Mas... O que é que você quer dizer? Ahahahahahah! Você está com medo! Você está com medo de se tornar um pouco mais de novo! Ahahahah! O que é que você quer dizer? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 É? Então, vamos lá. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, gente. 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 Tchau. Tchau, gente. 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 O que é isso? Bom dia, vamos lá. E aí Se inscreva no canal. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. 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 Ah... Hum... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que é o que eu quero fazer. O que você está vendo? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.